Porque eu estava falando a favor do Brasil, do povo, e achava que era errado. Irassema, a senhora hoje tem 93 anos de idade. Sou mesmo, Irassema, sou de 1915. É advogada, professora, começou a trabalhar... Fundadora, eu não vou deixar de baidade. Eu fui estudadora da Universidade Federal pela seguinte forma. Na época, eu era professora de filosofia, que era uma faculdadezinha lá, perto da Igreja da Arturis. Na Praça Sará, ali no cantinho. Ali no cantinho. Era uma escolinha de filosofia e eu era professora ali. Aí Dom Avelar resolveu, Dom Avelar resolveu fundar a faculdade de Direito. Mas eu não era formada em Direito. Mas ele me chamou, aliás, me chamou, ele foi em casa, na Rua Campsales. E disse, você vai fundar a Universidade Federal do Piauí. E eu tenho. Aí eu fui fundar a faculdade federal. Lá eu tenho minha história contada. Na faculdade federal do Piauí. Aí foi que eu fiz o concurso e passei para a professora, dentro da UIF, porque eu como de Direito. E na escola normal, eu era professora e a relação tinha me tirado de lá. Aí eu voltei novamente, porque eu tinha também concurso. Na faculdade, na universidade e na faculdade do Estado, faculdade estadual. Mas a minha vida é de sofrimento. E tem hora que eu me confundo com o tanto sofrimento. Que hoje já não é mais que os Messias, todos realizados, formados. Mas a sala também teve, claro, teve o sofrimento. Mas ele foi importante para as suas conquistas e para as conquistas da mulher, não é? Ajudou, incentivou. Mas nesse tempo não diziam que era da mulher, não. Diziam que era da iracê, mas que ela não prestava. Tinha esse discurso, esse atávio? Hoje em dia, isso é mulher, mas... E acho que resolve, mas nessa época, que fazia-se distinção entre uma mulher e uma verdadeira mulher. Hoje não, hoje fulano é mulher e cresce, é. E o que é que diziam, mulher acima da senhora, nesse tempo? Eram os anos 60, vamos situar o pessoal, não é? É, que eu deixava minha casa e meus filhos. Que eu não valia nada, que eu era uma miserável, essas expressões bem corretas, porque eu estava cuidando de outras coisas, quando eu devia estar dentro de casa, cuidando dos meus filhos. E eu me lembro bem que eu estava no 25ºC presa, lá, até hoje eu me lembro. E várias mulheres chegaram e ficaram paradas, sem querer ir embora, enquanto não me tirassem. Mas eles não me tiravam lá, porque eu não podia ser, não podia ser uma pessoa para ter ideias próprias, porque era uma mulher. Que é mulher. Hoje não, hoje é mulher. Hoje, quando a mulher faz uma coisa, até é elogio. Olha, rapaz, se ela fez, se ela é mulher e cresceu. O que é que a senhora fazia que irritava tantas essas autoridades naquele tempo? Que fazia ódio? O que é que a senhora fazia, né? Qual era o seu crime? O que é que eles lhe diziam? De que é que eles lhe acusavam? Porque eu me dedicava a fazer o bem para as pessoas pobres, a linha feminina trabalhista. Quem que lhe... Você lembra? Você sabe o que eu não quero. Sabe? Vamos, me conte, me conte. Eu queria que a senhora me contasse. Pois é, a linha feminina não é nada. Era uma reunião de mulheres que queriam se libertar, e mais que ninguém falava ainda delas, porque eram tão insignificantes, tão miseráveis, que ninguém falava nela. Aí depois foi que elas começaram a crescer, com o nome de mulher. Hoje, ah, é uma mulher, aí elogio. Mas naquele tempo era discriminação total? Era como se fosse uma atitude criminosa? Você entendeu? É uma atitude criminosa. Hoje não, hoje elogio a mulher. Ela é uma mulher, mas faz isso. Mas estão elogiando. E a senhora escrevia nos jornais, falava na rádio? Escrevia na pioneira. Falava na rádio pioneira? Falava na rádio pioneira. Então, tudo isso, o novelar deixava fazer. Mas depois, tomaram. Mas lá, se você for, você não vai ter tempo disso. Eu com certeza terei, porque a sua história é muito bonita e isso me incentiva. E acho que deveria, desculpe interromper, deveria servir de incentivo, não só para outras mulheres, mas para todas as pessoas. Tem lá de uma sala, com meu retrato, com tudo contando isso. Bem, pode até hoje já dele, mas tenho aí. Tinha essa sala lá na universidade. Como fundadora. Porque o novelar me colocou. Mas como eu não tinha o curso direito, eu não podia lecionar. Entendeu? Aí foi que eu fiz concurso para poder fazer, entrar na faculdade como professora. Mas eu entrei como fundadora da universidade. Mas sofri muito. Eu queria que a senhora contasse um pouco sobre o período conturbado da implantação da ditadura militar. Porque tem gente que diz que foi uma revolução. Eu formei a minha concepção de que foi um golpe militar. Foi. Foi uma revolução. Foi um golpe militar. E os estados, estava tudo funcionando direito. Então, de repente, houve uma ruptura. Então, foi um golpe. E aí, a senhora, nesse momento, estava realizando um trabalho, a senhora, de conscientização das pessoas, de luta pelos membros favorecidos. Houve uma greve da polícia militar no estado da Piauí. E a senhora deu apoio a essa greve. Como foi o seu apoio? O meu apoio foi esse, de me tirar. E tudo que eu tinha, o concurso de professorazinha, vagabundo, que eu tinha no estado, era o que eles tinham de me tirar e de me expor na vista de minhas filhas, que eu não prestava. A senhora foi presa nesse momento? Fui presa. Quando deu apoio? Foi. Conte, conte. A senhora pode se lembrar, não? Eu posso contar, resumindo um pouco. Eu fui presa no 25. Eu fiquei incomunicável dentro de uma sala, lá no 25. Lá eu só fazia beber, porque eu tinha medo de comer e ser comida envenenada. Apareceu, então, um rapazinho velho, uma pessoa pobrezinha, batia na janela por trás. Tudo irá sempre, tudo irá sempre. Olha, beba aqui essa água. Aí eu bebeia. Olha, olha, assim, mas como é isso? Não tem medo. E eu sentada nos tamburentes apanhando, apanhando de chibata. Mas esse sofrimento físico não era tanto como o sofrimento moral, que diziam que eu era uma mulher que não tomava conta de meus filhos, que meus filhos vivam abandonados, porque eu era uma vagabunda. Vamos usar as expressões. Eu era uma vagabunda que me prenderam por isso. Aí várias mulheres da língua feminina, sabendo disso, foram para a porta do quartel da polícia militar e disseram que só saíam de lá quando me tirassem. Então, houve um conclave assim, para que me tirassem dali, foi como me tiraram lá de dentro, senão talvez ainda tivesse me acabado lá. Quantos dias, dona Gerson, a senhora lembra da primeira prisão? Uma semana é muita coisa. Uma semana? Uma semana. Você com medo, bebê, uma pessoa tendo um pouco, pelo lado de fora. Como uma beba, não tinha medo, não. E você tendo medo, mas tinha medo. A senhora tinha medo de ser envenenada? Tinha. Como foi que aconteceu a primeira prisão? A senhora estava em casa ou estava na rua, em algum manifesto? Eu estava em casa, quando a polícia, chegou a polícia no 25, chegou no jipe, cheio de militar, para que? Uma mulher, com a força eu tinha, mas botaram um bocado de militar, quando eu cheguei, pega ela aí, eu disse, deixa eu ir, me despedir meu marido, porque lá é nossa casa, ainda hoje é de dois andares, e meu marido estava na parte de cima, ele me levando em baixo, eu nem me despedi de meu filho, ela era a mais velha, tinha 17 anos, estava no liceu estudando, e eu ganhei, a Eliane, era a mais velha, que eu ia. Aí eu pedi, me pedi, eu mesmo me disse, de mim, assim, que nada, você não presta, você é uma vagabunda. Bom, eu não queria usar a expressão, que usa para uma vagabunda. Aí me levaram para o 25, e deixaram lá presa, e as mulheres da língua camponesa fizeram com a clave ali, e não deixaram, e não deixaram mais. Aí essas mulheres fizeram com a clave, ficaram na porta do quartel, então com isso, o 25 acabou me liberando. Mas quando me liberou, a polícia me irritava.